Olá! Você é apaixonada pela astrologia que nem eu? Eu amo a astrologia e cada signo você já deve saber que possui suas características todas especiais. Cada signo tem lemas na sua vida, frases que representam toda uma filosofia de cada signo. Quer saber qual é a frase do seu signo? Então me acompanha e descubra já! Você que é ariano, sabe qual é a frase do ariano? Não sei bem o que eu quero, mas eu quero já! Em outras palavras, reflete exatamente o estilo das características de um ariano, que não tem paciência e intolerante que as coisas para ontem. Você é taurino? Qual é a frase de um taurino? Amor numa cabana só se for cinco estrelas. Por quê? Porque touro detesta passar trabalho, muito menos passar fome, não dormir bem. Ele é cama, mesa e banho. Você é geminiano? Ou geminiana? Quer saber qual é a frase do geminiano? Eu odeio fofoca. Mas eu te contei a última que aconteceu? O que isso quer dizer? Quer dizer que o geminiano adora é conversar e tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo. E muitas vezes pode levar ele a ser mal interpretado na fofoca. Câncer, lar, doce lar. O que que isso representa? Representa todo o lado maternal, o lado família que todo canceriano tem. Se mexerem com a família de um canceriano, você vai ativar um lado leonino dele. Ele vira leão para defender a sua família. Leonino! Antigamente eu era vaidoso, mas agora eu me curei. Eu estou perfeito. Isso mostra toda a questão da autoestima de um leonino que busca trabalhar e desenvolver ela até que ele comece a se apropriar e se assumir como rei da selva. Virginiano? Qual é a frase dele? Eu sou muito democrata, mas por que que você ainda não fez o que eu te mandei? Ou seja, ele é democrata até um certo ponto, mas ele não gosta que as coisas saiam do controle dele pelo nível de perfeccionismo que ele tem. Libriano? Descubra a frase agora. Libriano, qual é a sua frase? A justiça tarda, mas não falha. E ela está sempre comigo. Ou seja, nunca brigam com um libriano. Nunca briguem com um libriano. Nunca briguem com um libriano. Ou seja, nunca briguem com um libriano, porque ele sempre vai analisar o outro lado da situação e ele nunca vai estar do lado de quem está cometendo a injustiça. Você é do signo de escorpião? Saiba agora qual é a frase que representa o lema dele. Ah, eu sou muito liberal, mas aonde você estava mesmo? Com quem? Quando? Onde? Ou seja, mostra o lado desconfiado de um escorpião, principalmente ligados às traições na área da sexualidade e dos relacionamentos. Sagitariano? Vamos à frase dele? Eu já te disse mais de um milhão de vezes que eu não sou exagerado, mas que o peixe que eu peguei, ele era desse tamanho. E eu quase derrubei o negócio. Ou seja, isso mostra o lado do Sagitariano, que por isso ele é meio jeitosinho, que ele bate, se esparrama, porque ele não tem muita noção do espaço, ele precisa de liberdade, ele precisa de espaços grandes. Capricorniano? Vamos à sua frase. Eu hoje assumi o cargo de vice-presidente de uma empresa que eu organizarei para que daqui a 10 anos ela faça sucesso. O que que essa frase revela sobre Capricornio? O quanto ele é metódico, o quanto ele é de traçar metas a curto, médio e longo prazo e dificilmente ele não alcança. Aquariano? Saiba a frase dele agora. Estou guardando já dinheiro para construir a nossa casa na Lua. O que que isso significa? Mostra todo o lado dele, capaz de romper com velhos padrões, inovar, inclusive na hora de ir para o seu novo lar, que é na Lua. E ele não tem nenhum paradigma que prenda ele, nada impede ele de ir morar na Lua. Vamos ao último signo, o signo de peixes. Qual é a frase dele? Ontem eu tinha dúvidas, hoje eu não sei mais nada. O que que isso mostra? Mostra o lado mais romântico, mais desligado de todo pisciano, que está mais conectado e que está o tempo todo se reinventando nessa caminhada. Então nada é fixo, tudo é mutável. E aí, gostaram das frases e das pequenas explicaçõezinhas de cada um dos seus signos? Se prepara que tem muita coisa boa vindo aí para falar sobre cada um deles. Quer saber alguma coisinha especial? Escreve aqui embaixo. Quem sabe vai sair um videozinho falando exatamente sobre o que você me pediu. E detalhe, assina esse canal, em algum lugar desse espaço aqui tem um lugarzinho para você assinar, porque sexta e domingo sempre sai conteúdo fresquinho. Nos vemos no próximo vídeo. Abração!